Vários segmentos da sociedade de Tubarão foram convocados para a reunião. O objetivo, traçar ações para conter o crescimento da violência no município. Na reunião que antecedeu a audiência pública de quarta-feira passada, nós estivemos todos reunidos para fazer uma pauta da reunião de reivindicações e combinamos de dar continuidade a esse trabalho de atuar em conjuntos as entidades empresariais, a SDR, a Prefeitura Municipal, Câmara de Vereadores, a Polícia Civil, Militar, Guarda Municipal, para que a gente juntos comece a elaborar projetos, planos de ação para que realmente o Tubarão continue a ter, dar continuidade a essa ação que está sendo feita agora. O Governo do Estado veio, está fazendo ações preventivas no nosso município, mas a gente quer ter projetos a longo prazo. É isso que a gente está tentando elaborar agora e realmente manter esse projeto. E que esses projetos saiam do papel e atuem nas escolas, nos bairros, para que realmente o grande problema de segurança que a gente tem, ele acabe diminuindo bastante.